Música Estamos aqui no campo do São Pedro II e daqui a pouquinho a bola rola para a grande final da Liga Tenomé, segundo semestre, Luiz Adalto Isso aí, Kiko Rolando Moura, marcando a presença, W7 Coceirão, vamos fazer a grande final aqui no campeonato do Tenomé, Fabrício Sendo bem claro que você, torcedor, vai acompanhar tudo com a gente aqui na tela da sua PH Esportes O time é só uma família, amizade, e outra, os caras são amigos lá, os caras são melhores, o favoritismo é deles, velho, vai lá, aqui a gente é 11 contra 11 Isso aqui, a amizade, depois a gente vai lá e está comemorando, todo mundo feliz, independente do resultado, a gente achou que isso é dia de festa, né galera Acho que independente do resultado que a gente tiver hoje aqui, hoje é um dia de festa para nós Vamos lá na outra coisa, já organizamos, montem, todo mundo quer ajudar 1, 2, 3, 4, 7 A gente chegou aqui com um só objetivo, de ser campeão E nós chegamos aqui com um só objetivo E não vamos dar para ninguém, isso aqui é nosso Não quero nenhum herói, eu quero da forma que a gente jogou todos os jogos Aqui é coceirão, porra, e a festa é nossa, não vamos dar festa para ninguém nessa porra aqui Coceirão, porra Então vamos jogar por nós, por eles, principalmente para a nossa família aqui Primeiro os caras falaram, deixar nós chegar até aqui, se nós chegarmos até aqui, então é para nós arrastar, é para ser campeão 1, 2, 3, 4 Beleza, vamos lá então, esperando aqui A arbitragem conferindo tudo Para a bola rolar aqui no campo do São Pedro 2 É decisão, Luiz Adalto, W7, coceirão Autoriza a arbitragem, tá rolando, Luiz Adalto Tá rolando por ali, Fabrício Andrade Toca a bola por ali, a equipe do Coceirão Grande público por aqui, Fabrício Bola rolando Bola rolando, é o roublado com a bola ali pelo time do Coceirão Vai tocando, já fez, tocou no lateral, mas ficou na falta de falta Que favorece ao time do Coceirão, primeira falta do jogo Primeira falta do jogo, jogo parado, são os primeiros movimentos São os primeiros segundos de jogo, aqui na decisão da Liga Tenoné E por enquanto, 0 a 0 0 a 0 a falta já cobrada, que favorece a equipe do Coceirão Bola tocada para o Robledo, Robledo vai dominando Tocando aqui, mas com o Maraú, é o Maraú que vai dominando O experiente Maraú vai tocando bola ao time da equipe do Coceirão Então por aqui, a bola saiu, é lateral, Luiz Tadalto Lateral por aí, só um aviso da coordenação Para não entrarem aí também no gramado, tá bom? Porque a coordenação pede sempre a que fique atrás aqui Para ninguém entrar por aqui, somente o pessoal que vai trabalhar É verdade, até mesmo para não atrapalhar aí a marcação da arbitragem Dos bandeirinhas do árbitro central Então a gente perde a compreensão dos amigos que possam ficar Atrás da corda, por gentileza Aqui a bola tá rolando Lateral com a bola que favoreça a equipe do W7 Arbitragem pegou uma falta por ali Tem falta que favoreça a equipe do W7 Na bola aí, o Luiz com a 10 E também o Ramon com a 20 Luiz, autorizado Quem vai na marcação é o Maraú Falta em cima do Maraú A gente, vamos aqui ao primeiro tempo Decisão Liga Tenonan W7 0, Conceirão também 0 São os primeiros movimentos de jogo É decisão que você acompanha conosco aqui na Narração Ambiente Equipe esportiva rolando a bola Olha a equipe do W7, vai tocando bola Era o Alain, tocando bola Dominando pra ele, tocou pro 8 que é o Andrei O Andrei já fez o toque de novo Vai subindo lá pelo lado lateral Esqueiro de ataque Fica na falta o jogador da equipe do W7 Fica na falta por aí, jogo tá parado Vai dando empate É falta que favoreça a equipe do W7 Deixa eu abraçar aqui meu amigo Cachorrão Alô Cachorrão, parceiro do Mancusa Não vai morder ninguém aí Cachorrão Segura esse Cachorrão por ali Daqui a pouco no intervalo de jogo Ele vem aqui com a gente Dar o seu alô bacana pra rapaziada O amigo Cachorrão tá por aqui Prestigiando mais esse grande evento aqui Do meu amigo Romulo Venâncio É a grande final da Liga Tenon No segundo semestre Autorizada a falta que favoreça a equipe do W7 Bola levantada, bola solana na arma E chegando Pra defesa do Ronaldo A falta parecia despretecido Chocando por ali O Ronaldo tá sentindo O goleirão da equipe do Cosseirão Jogo parado Preocupação ali Porque o Ronaldo acabou Se contundindo nessa jogada Cássio, sem trairagem Cássio Cadê você? Grande abraço pessoal do Traíra Também tá acompanhando a gente Por aqui A arbitragem autorizou o jogo Reiniciou Bola rolando Primeiro tempo Zero a zero Olha o W7 chegando A bola de jogo foi pra fora É só o tiro de meta Desarbitragem Tiro de meta Marcou aqui no São Pedro É a grande final Fabrício Placar do jogo Zero a zero Zero a zero Ali o goleiro Ronaldo Vai para a cobrança Do tiro de meta Favorecendo a equipe do Cosseirão Primeiro tempo Zero a zero Coloca a bola aqui no ataque O Ronaldo Afasta a defesa da equipe Do W7 Manda a bola pra fora Lateral que favorece a equipe Do Cosseirão Luiz É lateral por ali Um grande abraço Ao Romulo Venâncio Campos Tá na área por ali Segue o jogo Zero a zero Segue o jogo Zero a zero Olha o coiceirão Tocando bola Lá no direito de ataque Bola alçada dentro da grande área Passou por todo mundo Foi pra fora Foi pra Tá todo mundo junto E misturado por aqui Deixa eu aproveitar E mandar também um abraço Pra galera Da TV Grão Pará O Mundo Peladeiro O amigo Jorge Presta O Alan Botelho E toda rapaziada aí Da TV Grão Pará Do Mundo Peladeiro Por aqui também registrando Todos os movimentos No programa Mundo Peladeiro Luiz Adalto Verdade galera da imprensa Em peso Todo mundo Vem em direção Tenoné hoje Bola rolando Fabrício Bola rolando E o Cosseirão vai tocando a bola Tocando a bola E o time do Cosseirão Era o Robledo Consegue fazer o toque Mais atrás do Robledo Então vamos voltando A equipe do Cosseirão Buscava por aqui O camisa 25 Que é o caça-rata O balão não chega Quem recupera a equipe do W7 Falta Era um toque ali No joar e ele foi O Elton Isso o Elton Camisa 7 Tá no chão por ali Falta em cima dele E olha só a chuteira do Elton Toda estilosa por ali Falta por ali Jogo parado Zero a zero Primeiro tempo Zero a zero E vai ali pra cobrança da falta E favorece a equipe do W7 O Elton na bola Também o Ramon Camisa 20 É a falta que favorece a equipe do W7 Primeiro tempo Zero a zero Autoriza a arbitragem Quem vai pra bola É o Elton Partiu pra bola É o Elton Bola chutada Obrigado em placo GOOOOL GJeijic GOL GO Lgs Go all Гол Goall Go laço do Elton Cobrando falta De forte no ângulo do Elton Morreu no fundo da rede Mudando o placar Agora W7 O Elton Colseirão zero Que golaço Luiz Adalto Essa não deu pro Ronaldo O Elton bateu Ele tentou chegar mas não conseguiu Abre o placar do jogo W7 Elton faz 1x0 Camisa de número 7 Agora mudando Falta lá no ângulo Essa sim só o Mauro Campos que faz Luiz Adalto Na categoria Bateu bonito por ali Abriu o placar do jogo Primeiro tempo W7 vence por 1x0 Agora é a vez do Colseirão Por ali tentar o empate Camisa de número 10 Jogador da equipe do Colseirão por ali E outro jogador por ali também o Borsal Então tá por ali Tem outro lá também que vai fazer aquela jogadinha Jogo parado Falta Fabrício Falta, falta que favorece a equipe do Colseirão Quem sabe o gol do empate Quem sabe na bola parada Na bola o Borsal também o Maraú Quem vai pra bola o Borsal autorizado Borsal Desvinha na marcação do W7 Vai pra fora Tirou por ali Em favor da equipe do Colseirão Que corre atrás do prejuízo Perde por 1x0 Lá vai o lateral Lá vai o lateral Já tá valendo Bola rolando Fabrício Já cobra do lateral Bola rolando Quem recupera pela equipe do W7 Consegue fazer o domínio Agora o Robledo Pela equipe do Colseirão Toca ali pro camisa 4 Que é do Douglas salvado Faz a alçada lá Da gangiária Ação pra ficar com o jogador da equipe do W7 Com o goleirão da equipe do W7 Que é o Yamada Luiz Edalto É rapaz O Yamada por ali vai sair jogando Ele segura a bola Vai lançar no campo de ataque Agora sim Lançou por ali Segue o jogo 1x0 W7 1x0 W7 Primeiro tempo de jogo Olha quem domina por ali O jogador da equipe do W7 É o camisa 10 Era o Luiz Deixa mais atrás ali Deixa pro 9 lá rapaz Camisa 9 da equipe Do W7 Bola alçada Quem sabe agora Tocada ali pro Elton de novo Olha a jogadinha do Elton Tocando A farsa defensiva da equipe Do Colseirão Ainda o Colseirão Vai tocando bola Ali com 25 É o Caça-Rato Caça-Rato dominando Faz o lançamento aqui na frente O Caça-Rato toca pro Maraú Bola muito comprida Não consegue chegar na bola o Maraú Não consegue Mas ganha lateral Continua no ataque A equipe do Colseirão Tentando gol de empate Fabrício Tentando gol de empate A equipe do Colseirão Aqui ainda com o Caça-Rato Vai pra cima da marcação Não sai da marcação Do W7 Por ali Vai lançar essa bola na área Bora ver por lá W7 E a equipe Ali do Colseirão Tem o 6 por aqui também Fabrício É rapaz Do 6 é o Maraú O experiente Maraú Que tá aí O Zadalto com a camisa 6 Bora ver quem cobra Pelo jeito é o Maraú Autorizado pra bola O Maraú do Ok Toquinho Borsa Bola levantada Até o Na Rede Pelo lado de fora Primeiro tempo 1 a 0 1 a 0 W7 Primeiro tempo 1 a 0 W7 Que é tiro de meta Que favorece a equipe Do W7 É bola Pra reposição Ali do goleiro E amada goleirão Da equipe Do W7 Alô Chagas Pegando aqui Todas as imagens Aqui pra PH Sports Onde a galera Vai acompanhar daqui a pouquinho Nas plataformas Da PH Sports Facebook Youtube Grande abraço Amigo Chagas Se registrando Tudo pra galera Aqui Arbitragem pegou a falta Jogo parado 1 a 0 W7 Jogo parado Lembrando que o central ali É o Melk Arbitragem central do Melk Ele quem tá apitando o jogo Essa grande final aqui Falta Lá no meio campo Em favor da equipe do W7 É isso O Andrei que vai pra bola Pela equipe do W7 Alô Andrei Autorizado Bola alçada Bola levantada Dentro da pequena área Afasta Sai pra fora É só tiro de meta Acabou saindo por ali Tiro de meta Tá rolando a bola Fabrício Tá rolando a bola Deixa eu abraçar aqui mais uma vez O amigo Luiz do Parasoc O homem tá registrando Tudo por aqui Luiz Adalto Grande abraço Luiz Parasoc Grande abraço Galera Valeu Segue o jogo 1 a 0 W7 1 a 0 W7 É o primeiro tempo de jogo Quem vai tocando agora A equipe do Conceirão Aqui Passando pelo meio de campo Tentando enxergar o ataque Quem domina pra ali O Robledo Robledo faz o toque lá na frente Tocando mais lá no lateral Tocou o cara Pro Cassarato Que já fez o toque Mais lá ainda Vem tentando alçar a bola Não consegue enxergar a bola Desviou saiu pra fora Escanteio Jogo segue aqui No primeiro tempo Campo do São Pedro Tenoné A equipe rolando a bola Aqui a bola Mais essa final É rapaz O jogador Se ainda não consegue identificar Aqui a camisa Esse é o Robledo Camisa 5 Joga da cobrança Do escanteio Que favorece a equipe Do Conceirão Bola levantada muito Muito curta Fica ainda com a sobra O time do Conceirão De novo Bola levantada Pro 10 E o empacou Gol É do Conceirão Do Conceirão Só me confirma mesmo Se foi o Mariano Aí Luiz Adalto Já já eu confio Porque a galera Invadiu o gramado Por aqui O Mariano Marcou o dele Camisa 9 Da equipe do Conceirão E empata o jogo Pra alegria Pra delírio Do torcedor Que lota aqui Aí empata o Conceirão 1x1 Fabrício Andrade Beleza então Tá confirmado O gol do Conceirão O gol do Mariano Aquele desvio sutil De cabeça E a mola morrendo No fundo da rede Tudo igual No final da liga 1x1 W7 Conceirão E o jogador Que tá fora do Conceirão Rapaz é o Camisa 2 O Camisa 2 Tem escanteio ali Pra equipe do W7 Vai em busca Do segundo gol 1x1 É o placar do jogo É isso Tem escanteio A equipe do W7 Tá na esquina É mais uma bola Pra lá no jogo O jogo bom O jogo muito bom demais É bola levantada Bola alçada Dentro da pequena área Afasta o defensivo da equipe Do W7 Não quer saber de brincadeira Manda pra longe Manda pra fora Manda pra fora Caso não dê pro número 2 Tem jogador da equipe Do Conceirão Já aquecendo por aqui Fabrício Tá no aquecimento Aqui do meu lado Caso não dê pro número 2 De repente Pode ter mudança É o Denis É o Denis É o Denis Camisa 2 Que voltou por lá Eu já aproveito Pra agradecer A galera que tá dando Aquele apoio pra gente Aqui na lateral do campo A galera sempre dando Aquele apoio pra gente Olha o W7 Bola levantada Afasta a defesa Da equipe do Conceirão Jogo Fabrício Tá empatado Um tento a um Um a um É o placar do jogo E vem de novo pro ataque A equipe do Conceirão Lá pelo lado direito de ataque Tentava o cruzamento Ainda deu certo Ainda Conceirão Sai de um Sai de dois Vai pro chão Fica na falta Luiz Adalto Tá demorando Tá demorando por ali Daniel Segue daí Daniel Já já Bora lá Fabrício Falta em favor da equipe Ali do Conceirão Falta Que favora essa equipe Do Conceirão Cadê o Daniel Pelo amor de Deus Olha aí a falta Levantada Luiz Adalto Ainda o Conceirão Vai dominando A falta de defesa Da equipe do W7 Segue daí Fabrício Vai dando empate Um a um Oi Beleza Vamos seguindo por aqui Luiz Adalto Vamos seguindo por aqui Já tem a falta Favorece a equipe Do Conceirão Pro Net Jogo ainda segue parado Ali o camisa 10 Da equipe Do Conceirão É o Borsal Borsal na bola Quem tá por lá perto dele Também é o Maraú Maraú e Borsal Quem vai pra bola Quem vai pra bola É o Borsal É o Maraú A vitória autoriza Partiu Maraú Bola levantada Pra defesa Do Yamada Falta Cobrando a falta Ela veio descaindo Descaindo O Yamada Tava ligado Fez a defesa Luiz Adalto Fez a defesa por ali Luiz Adalto Quem segue tocando bola Por aqui A equipe Do Conceirão Já pede Recompara a equipe do W7 Vai tocando por aqui A equipe do W7 Maraú tentava Descubra de bola A bola volta mais atrás Afasta ali O zagueirão Da equipe do W7 É o Dó Camisa 4 O Conceirão De novo com o Denis O Denis Deixa o toquinho pra trás É a equipe do Conceirão Tocando bola Tentando chegar mais no gol Olha ali Tem jogador Passa Toque mal Toca na frente Recompara a equipe Do W7 Não Ainda o Conceirão Consegue tocar na bola Abre trás Disca só Tiro de meta Tiro de meta Por ali Fabrício Andrade Acabou sonhando lá O jogo está empatado Estamos no primeiro tempo O Elton fez 1x0 Para a equipe do W7 E o Mariano empatou Para a equipe do Conceirão Tudo igual por aqui Na Copa do São Pedro 2 1x1 na decisão É Liga T9 No segundo semestre A coordenação é do amigo Romulo Venâncio Olha a equipe do W7 Tocando bola Tentando chegar o ataque Bola tocada ali mais na frente Era o Alain Ainda o Alain Recebe a marcação da equipe do Conceirão Que recupera a bola O Alain ainda não existe Vai para cima O jogador do Conceirão Consegue se esquivar por ali E sair e fazer o toque Mas na frente É o Conceirão Que recupera a bola O Borsal pede Não recebe Vai tocando a bola Acho que é o Dendes Lá o camisa 2 Vai alçar a bola aqui mais na frente Buscando os atacantes Vamos ver aqui Quem vai para a bola A sobra ali Sobra com o jogador da equipe Do W7 Que era o Andrei Ainda Toca lá mais atrás Para o Zagueirão Que dá um chutão para a frente A bola recupera ali A equipe do Conceirão Agora ficou o bola Chutão para lá Chutão para cá Luiz Adalto Só no chutão por ali A bola acabou sendo tocada Está em poder agora Do W7 É o W7 Que vai tocando a bola Lá pelo lado esquerdo De ataque da equipe do W7 Alçada mais na frente Bola tocou É isso aí A bola saiu por ali O Conceirão já cobrou Segue o jogo 1 a 1 É o placar da partida Fabrício Vai tocando a bola Por ali o Robledo Pela equipe Do Conceirão Ainda Robledo Consegue fazer o toque Mais na frente Aí a equipe do W7 Tocando a bola Aliás A equipe do Conceirão Vai tocando a bola Foi para o chão por ali A arbitragem parou E marcou a foto Para essa equipe Do Conceirão Isso Jogo parado por ali Fabrício Andrade Em favor da equipe Do Conceirão Já estamos aí No primeiro tempo Bola tocada por ali Vai tocando o Conceirão É o Jorri Tocando a bola Pela equipe do Conceirão Deixou passar ali Está no ataque Toquinho muito comprido Recompara a equipe Do W7 Vai a bola ficar com o dó Zagreão da equipe Do W7 Ainda o dó Vai recuperando A equipe do W7 Tentando sair aqui Do centro defensivo Consegue fazer o toque Mais na frente Tentativa aqui para o Elton Bola muito longa Não deu Recompara por ali O Caça-Rato Pela equipe do Conceirão Agora com o Robledo Olha o Robledo Tocando aqui no Maraú O Maraú domina Espera um pouquinho Olha o Maraú Volta no Robledo A equipe do Conceirão Tocando a bola Olha o Robledo Fazendo o toque Mais na frente Para o Camisa 9 Que é o Mariano Olha o Mariano Disputando a bola por ali Tem muita gente na frente A bola saiu O que houve por aí Luiz? É lateral Lateral por ali A bola acabou saindo A galera continua invadindo por aí Daquele lado por ali Segue o jogo Vai dando empate 1x1 Tudo igual no primeiro tempo de jogo 1x1 aqui no campo do São Pedro 2 W7 E Conceirão Conceirão e W7 A bola saiu por aqui Novo lateral Lateral que favorece a equipe Do W7 Por aqui quem vai para a cobrança É o Ramon Camisa 20 Ramon cobrou no lateral Que favorece a equipe do W7 Já cobrou Ali quem pega O jogador da equipe Do Conceirão Dá um chutão para frente A sobra ainda é do W7 Quem domina por ali Era o Alain Na tentativa Chegou o Ramon Está ganhando bola Caça-Rato Agora que domina Pela equipe do Conceirão Ainda a equipe do Conceirão Foi para o chão O jogador A galera grita por aqui Porque levou o cartão amarelo O jogador do W7 Fabrício É isso O cartão amarelo Para o jogador da equipe Do W7 O jogador da equipe ali Que era o roleplay O jogador do Conceirão Vai levantando Tem a falta aqui A equipe do Conceirão A falta ainda No setor defensivo Que já foi cobrada E vai tocando a equipe Do Conceirão Olha o Conceirão chegando O toque para o Maraú Toque errado A bola não chega no Maraú A sobra aqui com o Caça-Rato Olha o Caça-Rato Consegue fazer o domínio Foi para o chão Ficou na falta o Caça-Rato Sentindo o Caça-Rato É rapaz Pegaram no Caça-Rato A gente está sentindo muito o Caça-Rato O jogo segue parado 1x1 é o placar do jogo Luiz Adalto É isso aí Está sentindo por ali O jogo está parado Manda um abraço Ao Daniel Daniel um abraço para você garoto Está acompanhando Está lá no som Do jeito é o Maraú Quem está por ali Vai cobrar Camisa 6 Maraú É isso É o Maraú Que está na bola Fazer a cobreção da falta Que favorece a equipe do Conceirão Olha ainda o Maraú A arbitragem vai autorizar A cobreção da falta Que favorece a equipe do Conceirão Jogo empatado 1x1 Aqui no campo do São Pedro 2 Final da liga Tenoné Segundo semestre Coordenação e domingo Romulo Benâncio O homem futuro vereador Aqui do Tenoné Olha só aí a equipe Do Conceirão Jogadinha encerrada O Maraú Combra lá para o outro lado Vira o jogo Ainda a equipe do Conceirão Era o Denis por ali Perdeu a bola O Denis para o Alain O Alain Recompara e favorece a equipe Do W7 Tocada para o Elton O Elton vai dominando Chegando no ataque A equipe do W7 Ainda o Elton Vai para cima Da marcação da equipe do Conceirão Toca mais atrás O Elton Toca ali com o Alain O Alain Chuta Mandou mal Mandou para fora Mandou a bola para o 7 Toca a bola agora A equipe do Conceirão Campo de defesa Primeiro tempo A equipe rolando a bola Segue o jogo Um a um É o placar da partida Fabrício Um a um É o placar do jogo Olha o toque errado Para o Elton Recupera a bola Vai tocando pela equipe Do W7 Foi para o chão O Elton A Dona não vai tirar o carro Que ele está jogando Para ali rapaz Agora me deu medo Segue o jogo Fabrício Segue o jogo É o Maraú Domina pela equipe do Conceirão Faz o cruzamento O Maraú De cabeça Afasta ali o zogarão Da equipe do W7 Quem afastou por lá Foi o Patinho A sobra ainda Com o do Conceirão Era o Robledo Que dominava A chegada forte Da equipe Do Conceirão Tentando fazer o segundo gol Tem muita gente na frente Não dá para ver mais nada Luiz Adalto Verdade Aqui até que está tranquilo Já fizemos jogos Em outros lugares Quando a bola ia O torcedor ia atrás Fabrício Aqui até que tem Só 100 pessoas na frente Não tem muita Olha ali A galera está ligada Com a gente Valeu demais O jogo saiu por ali Fabrício Vai dando empate Um a um É isso A gente vai abraçando A toda a galera aqui A todos os torcedores De W7 Também de Conceirão A galera fazendo Aquele espetáculo bonito Aqui no campo do São Pedro 2 As meninas aqui também Dando aquele apoio total Para o Rômulo Aqui da coordenação Da Liga do Natém Tem recado por aí Tem recado Pessoal sair aí Vai ficar atrás Ficar aqui atrás Da corda Por favor Se não vai passar Segurança aqui Ela está do meu lado Aqui ó Pronta para tirar vocês daí A galera está invadindo O gramado já por aqui Luiz Adalto O que é que houve? É falta que favorece A equipe do Conceirão É isso? É isso rapaz O pessoal é a torcida Do Conceirão Que já está invadindo o gramado É isso É falta que favorece A equipe do Conceirão Arbitragem autoriza Para a bola ali Cobrando a bola Levantada Afasta por ali De qualquer maneira A bola vai para fora Luiz Adalto A bola acabou saindo por ali Vai dando A empate 1 É isso O primeiro tempo de jogo A coordenação do amigo Romulo Venâncio Rapaz Vamos mandar um abraço Do Fabinho Rapaz Esqueceu do Fabinho Luiz Adalto Cadê o Fabinho Cara Está por aí Um abraço ao Fabinho Um abraço A coordenação do Romulo As meninas Rapazes Pessoal da arbitragem A arbitragem É o Edmundo Entrando no segundo semestre Bola aqui com o Conceirão Era o Maraú Que fez o toque Para o Robledo Robledo já fez o toque Mais lá na frente Para o Camisa 7 Que é o Juari Fez o toque lá Do outro lado É a equipe do Conceirão Tocando a bola Liga para o lado Direito de ataque Bola cruzada Bola levantada Tentando chegar ao ataque A equipe do Conceirão Ainda o Conceirão Tocando a bola O chutinho para trás Ali com o Juari Levanta Buscando os atacantes Olha o Caçarato Que tentava Para o Babinho O Ciclê É dentro Do Conceirão Do Conceirão Do Conceirão Do Conceirão Fazendo Primeiro tempo de jogo O Conceirão 2 W7-1 Mariano Duas vezes Mariano Para a equipe do W7 Alô Daniel Dá aquele grau Aqui W7-1 Conceirão 2 Olha o W7 Que vai tocando bola A equipe do W7 Vai no prejuízo Perdendo o jogo Ainda O W7 Recompara Para o Conceirão Não Vai o W7 Chega Dá um chutão Para a frente Ali o Marão Dá um chutão E afasta o perigo De qualquer maneira Caça-Rato Vai dominando ali Pelo centro da meia lua Ainda Caça-Rato Já faz o toque Lá para o Denis Lá na lateral É o Denis Que vai dominando Para cima da marcação Olha o time do Conceirão Quer fazer mais um Denis Chute cruzado Bola para fora Chegou Chegou De novo O Conceirão Com perigo A bola foi para fora Segue o jogo 2x1 O Conceirão ganha 2x1 É o placar do jogo Vai dando o Conceirão De virada 2x1 Ainda o Conceirão É o Robledo Que vai dominando a bola Toque do Robledo Fez o toque aqui para o Borsal O Borsal Desequilibrou Perdeu Foi para o chão Mas é falta no Borsal Marcando Parou o jogo Já saindo para o campo de ataque Final ligatina No segundo semestre Coordenação Domingo Romulo Venâncio Olha aí quem domina O jogador pela equipe Do Conceirão Foi para o chão Arbitragem Disse que nada houve Manda levantar o jogador Quem domina Para o Leão Elton Pela equipe do W7 O W7 vai perdendo O jogo de virada Fez o toque na frente Olha o W7 Quem sabe agora A bola muito comprida Vai ficar ali muito fácil Ficar mais fácil Para o goleiro Ronaldo Ficar mais fácil Para o Ronaldo Por ali a bola É do Ronaldo O goleiro do Conceirão Segue o jogo 2x1 Conceirão Valendo o título É o Maraú Que vem tocando por aqui Pela equipe do W7 Faz o toque com o Robledo Ainda Robledo Toca ali mais no meio Era para o jogador da equipe Do Conceirão Tocando bola Vira o jogo lá com o Denis O Denis já toca mais na frente A equipe do Conceirão Vai tocando bola Vai vencendo o jogo De virada 2x1 Ainda Conceirão Olha que domínio Toca ali no meio de campo Sentou de meia lua Robledo O Maraú já pediu por aqui Pediu, recebeu o Maraú Vai dominando Tocando bola De novo ali Para o Camisa 10 Que era o boçal Da equipe do Conceirão Foi para o chão Jogo que segue Olha o Robledo Vai arriscar o Robledo Pega na marcação do W7 Afasta de qualquer maneira Por ali a marcação Da equipe do W7 Bola alçada de novo Olha a sobra Olha ali Sai o Yamada Para fazer a pegada Sai aí o Yamada Por ali Chega A equipe ali do W7 Saindo para o jogo Era o W7 Tentando sair para o jogo Afasta por aqui O Zagueirão No primeiro tempo A final aqui No Tenoné Jogo parado O jogo parado Nesse primeiro tempo Lateral em favor Do W7 Lateral em favor Da equipe do W7 Ramon para a cobrança Colocou a bola Em jogo de novo É a equipe do W7 Correndo atrás do gol Do empate Ainda Ramon Vai dominando O W7 Aqui pelo autor De meio de campo Agora bola tocada De novo A vantagem Borsal está caído Por ali É isso O jogo está parado Mas o jogador Da equipe do Corseirão no chão É o Borsal Por ali Ficou sentindo Está no chão O jogo segue parado Primeiro tempo 2 a 1 Corseirão Abraço do Fabinho Amigo Fabinho Que trabalha aí Com o vereador Lulul das comunidades Grande abraço Para o Fabinho Homem que está matando A sede da equipe Luiz Adalto É isso aí Valeu Fabinho Um abraço garoto Para você Gente nossa Lá vai bola Fabrício Era o Neto Que ia dominando Pela equipe do W7 Perdeu a bola Quem recupera Para ele Acho que é o Dennis Que velocidade Era o Dennis Arrumando o contra-ataque Da equipe Do Corseirão Se passar é perigo Não passa pela marcação Pelo zagueiro Da equipe do W7 Que domina Para ele de novo Neto Dá um toquinho Toque errado Recompara para ele O jogador da equipe Do Corseirão Vai tocando bola Tentou de ataque Recompara agora o W7 Olha Ficou na dúvida Por ali rapaz Os dois do W7 Quem que ia para a bola Quase complica Luiz Quase complica Segue por aqui Bora ver quem fica Com essa bola Foi jogador do W7 Falta ali Arbitragem marcou É rapaz Jogador ali Que foi para o chão É o camisa Da equipe do W7 Chuteira rosa ali Luiz Adalto Primeiro tempo de jogo Vai dando o Corseirão Dois Wesley pronto Valeu meu amigo Aqui é o técnico Robson Dizendo que o Wesley Está com a camisa 9 Lá da equipe Do W7 Luiz Beleza Anote aí Fabrício Wesley Camisa de número 9 Da equipe do W7 Lá vai o W7 Fabrício Olha aí Fabrício O W7 O chute Pega na marcação Da equipe do Corseirão A bola está viva Dentro da pequena área Manda para Escanteio ali O Zague Fazer a cobrança Do escanteio Que favorece a equipe Do W7 Vamos ver Arbitragem Autoriza Wesley para a bola Bola alçada Bola levantada Sobra por ali O jogador da equipe Do Corseirão Que era o caça-rato Afasta por ali Tenta armar o contra-ataque Não tem ninguém Está só um Não tem a bola Vai passando Consegue fazer o toque Para o Maraú Olha o Maraú Toca para o meio Tocou errado O Maraú Conseguiu Recuperar ali o Alain Pela equipe do W7 Sai jogando A equipe do W7 Boa ali Tentativa de chegar No Luiz A bola não chega Fica com ali Com o Robledo Que vai tocando Para o Juari Camisa Camisa 7 O Juari tocando bola Já fez o toque Para o Maraú Olha o Maraú Para a marcação ali Do Alain Tentativa de agora Não consigo mais ver nada Luiz é da alta Bola cruzada Afasta a defensiva Da equipe do W7 Primeiro tempo 2x1 Conseguiu Olha o W7 É o Elton Camisa 7 Olha o Elton Para cima da marcação Do Conseguiu Não sai da marcação Vai para o chão Nada Obre desabitragem Jogo que segue Boa tocando mais atrás Quem vai dominando Era o Maraú Era o toque para o Juari Não consegue chegar Para a arbitragem Parou Parou a arbitragem Sete do Benguin Jogo está parado Ali Fabrício Andrade Para atendimento do jogador Por aqui 2x1 Para a equipe Do Conseirão O jogo É a bola que favorece a equipe Do W7 Ali com o zagueirão Que é o Patinho Sai jogando o Patinho O W7 tentando ir para o ataque Em busca do gol do empate Quem toca lá é o Dor Já fez o toque mais na frente Toque errado Recompara para o jogador da equipe Do Conseirão Foi para o chão Foi para o chão Ficou na falta Jogo parado Jogo parado por ali Vai dando aí 2x1 Conseirão O jogo está parado A falta em favor da equipe Já está rolando a bola Quando apita O Melch Almeida Fim de papo No primeiro tempo Conseirão 2 W7 1 Intervalo de jogo Luiz Adalto Beleza Intervalo de jogo A gente manda um abraço Fatura aí um pouquinho Fabrício Galera que apoia Esse evento por aqui Nessa manhã Pessoal que dá um apoio total Romulo Venâncio Beleza A gente manda um abraço A gente manda um abraço Opa Beleza Meu amigo Luiz Adalto A bola está rolando Para o segundo tempo De W7 1 Conseirão 2 Quem domina a bola Para o time do Conseirão Bola alçada Dentro da pequena área Vamos ver Aventada para ele Afasta do pequeno duque do W7 Ainda tentativa Para o jogador Da equipe do Conseirão A sobra aqui É com o Wesley Da equipe do W7 Afasta para o que manda para fora Lateral Lateral por ali A bola acabou saindo Valeu Daniel Um abraço aí Por enquanto Pois é o Conseirão Leva melhor Lateral que favorece a equipe do W7 Já cobrado aqui com o Wesley Ainda o Wesley Dominando por aqui o Wesley Fica na falta o Wesley Falta do Robler em cima do Wesley A pedragem marcou por aqui A falta O camisa 17 Também o Patinho Camisa 3 O jogador da equipe do W7 Para a cobrança da falta Aqui na lateral Lá na sua frente Bola levantada Bola alçada Dentro da pequena área Toque lá ainda com o W7 Vai dominando por lá o W7 O cara é com o Ramon Camisa 20 Fica ali na falta Falta que favorece a equipe Do Conseirão A Natila Fabrício Camisa 17 É o Lucas Obrigado a coordenação do Romulo As meninas por aqui Dando aquele suporte 17 Lucas é o jogador Que já entrou no segundo tempo Aí pelo W7 Lá vai o Conseirão Querendo o terceiro gol Fabrício Beleza Aí é por ali o time do Conseirão Mas já ficou no chão Ficou O jogo está parado ali Segue Por enquanto Vai dando Aí 2 a 1 O Conseirão que vence o jogo 2 a 1 Deixa eu abraçar aqui Nosso amigo Ozeias Lá do Chelsea Da Marambaia Está aqui conosco também Batendo aquela resenha legal Luiz Adalto E manda um abraço A Baxinho também Que é treinador Está acompanhando o jogo Por aqui Olha o Baxinho Aquele abraço para você também Lá vai bola Ali em favor da equipe Do Conseirão Era o Maraú na bola Bola alçada Vai direto Nas mãos Do goleiro Do goleiro Yamada Do W7 Goleiro do W7 Yamada Defendeu Sai jogando Vai dando 2 a 1 O Conseirão 2 a 1 O Conseirão Que vai ganhar o Denis Que vai dominando Em favor da equipe Do Conseirão Ainda tocando bola Bola tocada mais atrás Para o Caça-Rato Domina o Caça-Rato Tem o Denis do lado Já toca no Denis Vai para cima Da marcação da equipe Do W7 A vitragem Para Para não O jogo que segue O jogo seguindo por aqui Aqui tocada Para o Tentativa para o Elton A bola não chega Sai para fora É lateral Lateral por aqui A bola acabou saindo Lateral por aqui Segue o jogo 2 a 1 O Conseirão 2 a 1 O Conseirão É o placar do jogo Estamos no início Do segundo tempo São os primeiros movimentos São os primeiros minutos Desse segundo tempo de jogo Final Liga-te No na segundo semestre A coordenação do amigo Romulo Venancio E companhia Já acabando por aqui O lateral O Denis Deu toque na frente Buscando ali o Caça-Rato Está apertado o Caça-Rato A gente consegue fazer o domínio Ainda Caça-Rato Consegue fazer o toque Ali para o jogador Que é o camisa 11 Já tocando de novo Com o Denis O Denis vai dominando aqui Pelo lateral A vitragem para Luiz Adalto A vitragem parou por ali Da PH Sports Fazendo todos Todas as imagens Todos os registros Lá para nossas plataformas Da PH Sports No Facebook No Youtube Você vai acompanhar Todos os lances Desta grande decisão Anota aí PH Sports TV No Facebook Youtube e Instagram Aqui já foi cobrada a falta Que favorece a equipe Do Conceirão Bola toca ali no meio Com o Juari Mas o toque lá do outro lado Com o lateral Tocando bola Bola alçada Bola alçada para dentro Da pequena área A bola chega Que é a faixa Defensiva da equipe Do W7 Tentativa com o Juari Consegue fazer o domínio Aqui com o Denis Agora é o Denis Que vai dominando pela equipe Do Conceirão Buscando ali o Caça-Rato É o Caça-Rato Aproximando a marcação Dá o toquinho na frente Para o Denis Ainda a equipe Do Conceirão Só pedindo para a galera Redar um pouquinho mais Só para facilitar Valeu demais Muito obrigado Valeu rapaziada Ali ainda a equipe Do Conceirão Tentar ver para o ataque Ganhou uma falta Ganhou uma falta A arbitragem ali Vai autorizar A cobrança da falta Vai alçar lá dentro Vai colocar lá no meio Da confusão A galera já disse Que é mais um gol Vamos ver Bora acompanhar por aqui É a galera da resenha Olha o Mara O bola levantada Ali a faixa Defensiva da equipe Do W7 A sobra ainda Com o Conceirão A defensiva da equipe Do W7 Afastando por ali A sobra ainda Com o Conceirão Cuida para o alto A bola sobra Domina para o jogador Da equipe do W7 A sobra com o Denis Do Conceirão Olha o Denis Aproximando a marcação O Denis Ainda o Denis Consegue fazer um toque Bolão para o Bossa O chutaço Para a defesa Do Yamada No chute do Bossa O Amar Sandrade Escanteio lá Que favorece a equipe Ali do Conceirão Já cobrado curtinho Era o Bossa A tentativa Bola lançada Fasta de novo O zagueirão da equipe Do W7 Vai voltar a bola Ainda com o jogador Da equipe Do Conceirão Bola lançando Bola sem rumo Bola vai para fora Um toque mau Agora a bola para fora É lateral Lateral por ali Tudo por ali Fabrício A equipe do Mundo Peladeiro Está na área É rapaziada Aqui do programa Mundo Peladeiro Da TV Grão Pará Canal 14.1 Ali a falta Que favorece a equipe Do W7 A outra Para a cobrança A falta Que favorece a equipe Do W7 Que vai perder No jogo De virada 2 a 1 Conceirão Estamos no início Do segundo tempo Tem muita bola Tem muito jogo Abraçando aqui Meu amigo Fabinho E toda a assessoria Do vereador Lulu das comunidades Dando aquele suporte Para a gente também Aqui Autorizado Elton Bola levantada Na pequena área Afasta para o oficina Do Conceirão Robledo Dominando Robledo De meia bicicleta Afasta o perigo Aqui a bola Chega para o Caça Rato Caça Rato Vai para o chão Apita Arbitragem Marca a falta Bola tocada ali Com o Robledo Fez o toque na frente Para o Caça Rato De novo o Caça Rato Para cima Na marcação do W7 Caça Rato Vai apertado na marcação Muita gente na frente Por aí Luiz Adalto Consegue fazer o cruzamento ainda Jogador da equipe Do Conceirão A sobra ali com o W7 Passou de um Passou de dois A sobra agora Da equipe do Conceirão De novo afasta Defensiva da equipe do W7 Ali com o Zaguerão Que é o Dor É o Dor dominando Já fez o toque É o W7 tentando armar Por aqui O ataque não consegue Ali afasta a defensiva Da equipe do Conceirão A bola vai sair Não foram ver A bola vai sair Luiz Adalto saiu É lateral Lateral por ali A bola acabou saindo Somente lateral Para a equipe do W7 Que corre atrás Do prejuízo Perde por dois a um Dois a um É o placar Que favorece a equipe Do Conceirão Agora o W7 Toca no bola O Elton Vem na velocidade O Elton Da manivação de dois Fica no chão Fica na falta Do W7 Ali no W7 Também caído Lá no chão Dá sentido Cãime É ele É cãibra nele Rapaz É cãibra dele Traduz Tapou promoções Nunes Açaí Mercadinho Gomes Campo do São Pedro A coordenação É do amigo Romulo Venâncio A falta que favorece a equipe Do W7 Por ali o Ronaldo Arrumando sua barreira E o Elton Está lá com o Ramon Quem vai para a bola Luiz Adalto É o Elton Ou é o Ramon Camisa 20 Se for pela cobrança Deve ser o Elton Quem vai cobrar essa bola Viu na marcação Saiu para fora Luiz Adalto É saiu por ali Escanteio Tocou O W7 Ainda aqui no setor de ataque Vai o Coceirão Olha o Coceirão Olha o Coceirão com o Joari Na velocidade Vai correndo por aqui O Joari Tem ali do lado dele O Borçal Bola tocada A bola saiu Luiz Adalto A bola saiu por ali Arbitragem marcou O jogo Está parado Fabrício Segundo tempo por aqui Final da Liga Final da Liga Final da Liga Final da Liga Segundo semestre Aqui no campo Do São Pedro A coordenação Do amigo Romulo Venantes E companhia Grande Romulo Alô Chagas Registrando tudo Para pegar as portas Ali já cobrado Bola em jogo Só não consigo ver Quem está na bola A bola saiu de novo Tem gente na frente Demais aí Luiz Adalto O Chagas está tendo trabalho Rapaz Ali com a galera Mas é assim mesmo O Chagas É futebol pelado É isso Chagas É rapaz Está por aqui O Fabinho Já disse Não me abandono Que eu não te abandono No Fabinho Está rolando o clima Está rolando Conceirão 2 W7-1 A bola em jogo Por ali Bola e vai na bola Para cima Aposta o W7 O Conceirão Não deciste Tentei para o ataque Ali com o roubleto Toquinho Quem toca na bola Ali é o Denis Denis camisa 2 Vai para cima Na marcação Denis Volta mais Escorrega o Denis Consegue fazer o toque O Denis Ainda a bola Sobre ele Volta de novo O Denis Vai tocando o Denis Tentando fazer o cruzamento Tentou cruzar A bola de vir Na marcação Vai para fora Eu acho que É isso que É rapaz Como é que é Sai com o jogo Sai com o jogo Bora para o jogo Segundo tempo de jogo Conceirão 2 W7-1 Estamos no segundo tempo Muita demora Para ele É esse canteio Que favorece a equipe Já levantando por ali Já tentou Tentou ativa ali Da equipe Do W7 Afastando o perigo Quando chegava o Conceirão Ainda sobra com o time do Conceirão Aí tocando bola O time do Conceirão Ali no setor de ataque Tentando fazer mais um gol Aí tocando bola Vem aqui com O Denis Camisa 2 Está sozinho O Denis Aproximando a marcação Do W7 Consegue fazer o toque Fez o toque Foi para o chão Ali rapaz Jogador que eu acho Que era o Conceirão Luiz Adalto Falta para o Conceirão Jogo parado ali Fabrício Segundo tempo de partida Traíra futebol samba Por aqui também Dando aquele apoio Para a gente O Ozeas Lá do Chelsea Da Marambaia Autoriza a arbitragem Falta que favorece A equipe do Conceirão Bola em jogo Bola rolando É o Borsal Camisa 10 Já fez o toque Para o Robledo Olha o Robledo Dá para chutar Tentou dominar Chega a marcação Ainda Robledo Aproximando a marcação Sai do primeiro Mas Robledo Vai para cima do segundo Pedala o Robledo Não consegue passar Recupera o W7 Recupera e sai jogando Para a equipe do W7 Afasta aqui parcialmente O zagueirão da equipe Do Conceirão A bola fica com o Juari Ainda o W7 Não desiste Vai para o ataque Olha o toquinho Buscando o Elton O Elton domina por ali Vai tentar fazer o lançamento Para cima Ainda o Elton Chega o zagueirão Olha o asqueiro Robledo Que afasta o perigo Para ali Foi para o chão Vai dando o Conceirão Dois a um A galera não é ré do pé Fabrício Tem bastante gente Por aqui Fabrício Toda a galera Junta e mestrado Tem jogador Da equipe do Conceirão No chão Mas está aí Para dar mais oportunidade Pessoal acompanhar o jogo Toda a coordenação Pede para vocês afastarem E ficar atrás da linha Atrás dessa área aqui Da corda Para ter mais espaço Para arbitragem Até ver o lance legal Segue Dois a um Fabrício Aí para a cobrança Da falta Ali o goleiro Ronaldo Goleiro da equipe Do Conceirão Tentando ligar o ataque Conceirão tentando ir para o ataque Aperde por aqui o Denis Recebe o Denis Vai em velocidade o Denis Chega a marcação Ali do jogador Quero o Andrei Para cima deles Denis e Andrei Ainda Andrei na marcação Ali do Denis Vai tocando Tocando a bola Aqui mais atrás Com o Borçal Toca com o Robledo Camisa 5 Ali na meia lua Vai dominando o Robledo Vai voltar aqui O toque no Borçal O Borçal domina Aqui na nossa frente O Borçal vai para cima A marcação do W7 Não chega De novo o Borçal Tocando a bola É o time do Conceirão Toca ali para o Denis Tocando o Borçal de novo Olha o toque do Conceirão Tocando a bola Volta de novo para o Borçal Com o Denis Vai triangulando a bola Aqui o time do Conceirão Que vai vencendo Toque mais atrás Para aqui com o Robledo É o Robledo Camisa 5 Tocando a bola Vai lá vindo para cima Da marcação da equipe do W7 Ainda Robledo Demora muito Não toca a bola Vai para cima da marcação Robledo Foi para o chão Recebeu a falta aqui o Robledo Recebeu a falta por ali Está no chão Já cobra ali com o Borçal A falta favorece a equipe Do Conceirão Sai ali tocando a bola A equipe do Conceirão O que é que eu vejo? A bola está em jogo A bola está rolando ainda A equipe do W7 Tentando armar agora o contra-ataque Ali com o Wesley Camisa 7 Um toque no braço ali É falta que falta Que é o Silene Rocha Por aqui também no apoio É mais um evento Que tem a marca aqui Da Liga Tenolé Coordenação do amigo Romulo Venâncio Já autoriza a arbitragem Para a bola aqui O Camisa 9 Que jogador da punha A bola passa a bola Todo mundo entrou Gol É do W7 Do W7 Luiz Adalto Na cobrança da falta Aqui do Wesley Camisa 9 Não sei se ouviu Empatando tudo Aqui no campo Do São Pedro 2 Wesley Faz O segundo gol Do W7 W7 2 Conceirão Também 2 Wesley Luiz Adalto Ele cobrou a falta E o detalhe É o segundo gol De falta Da equipe do W7 Empata o jogo Por aqui Fabrício Andrade Wesley Camisa 9 É o autor do gol A bola foi passando Foi morrer No fundo do barbante Ali do goleirão Ronaldo Empatando a partida 2x2 É o placar do jogo Luiz Adalto Na falta Aqui É o favor da equipe Do W7 Wesley cobrou muito Bem na categoria Muito festejado O gol do W7 A comemoração Com o Wesley Tudo igual Na grande final Da liga Tendo na segundo semestre W7 2 Beleza 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 Agora sim Fabrício Valeu Daniel Segue o jogo Voltou aí Depois da paralisação Continua agora Fabrício Está empatado 2x2 É isso Luiz Adalto O jogo empatado 2x2 Vamos para a sequência Do segundo tempo De jogo W7 Conceirão W7 2 Conceirão Também 2 Estamos no segundo tempo É a grande final Da liga Tendo na segundo semestre Aqui na coordenação Do amigo Romulo Venâncio Tem ali falta Escanteio Escanteio que favorece A equipe Do Conceirão Por ali Luiz Adalto Escanteio por ali Tenta Agora o terceiro gol Está 2x2 Placar do jogo Por aqui Depois da paralisação Volta Rola a bola Já cobrou ali com o Maru Levanta a bola Para o Liga Da pequena área Afasta como pode Da equipe do W7 De novo Bola alçada De novo o W7 Apostando o perigo Aí da grande Da pequena área Passando de qualquer maneira A bola não sai Ainda Um pé de ganho No ataque da equipe Do Conceirão Foi para o chão Maru Carvei Trazvado A jogo Que segue W7 Vai dominando por ali É o Camino 17 É o Lucas Dominando Faz a reversão de jogo Lá para o outro lado Quem pega ali o jogador Da equipe do Conceirão Que vai dominando Toca mais atrás Vai para o chão Agora a vitagem Para e marca uma falta Arruma a falta por ali Arbitragem acabou marcando Falta por lá Jogo para Bola Tem um outro lá Que eu não consigo identificar O Borsal Borsal e Maraú na bola Quem vai para a bola É o Borsal Maraú Luiz Adalto Bora ver Acho que é o Borsal Digo que é o Borsal Mas o Maraú também Está lá se assoneando Quem vai cobrar Fabrício Lá vai bola Lá vai bola O goleiro Yamada Está preocupado Arrumando a sua barreira Arbitragem Vai autorizar Maraú Para a bola O Borsal Maraú O Borsal Vamos ver Vamos acompanhar por aqui Autoriza a arbitragem Vai dar aquele toquinho Maraú O Borsal Lá vai lá Levantado Entrou Gol Do Conceirão Do Conceirão Na cobrança da falta A bola foi rebatida Pegou na trave E sobrou para o Hélio Camisa 3 Hélio 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 Camisa 3 Foi o Douglas ou o Hélio Fiquei na dupla Não foi? Foi o 4 O Douglas O Douglas Luiz Adelto É então anote lá Um toque por último Douglas Manda para o fundo da rede Fazendo o terceiro gol Do Conceirão Douglas Vai isso Conceirão 3 W7 2 Douglas Luiz Adelto 2 para a alegria da Renata Do Conceirão O Douglas faz o dele por ali A galera faz festa por aqui O Conceirão agora Faz 3x2 no placar É agora Segundo tempo A bola vai voltar a rolar por ali Mudança de placar 3x2 3x2 é o placar Luiz Adelto Que favorece a equipe Do Conceirão Estamos no segundo tempo de jogo É a grande final da Liga Tenendo no segundo semestre Tem o apoio total É Renatinha Tem que voltar esse jogo aqui Para acabar pelo menos 5 da tarde 2021 Segundo semestre Aqui a equipe esportiva A equipe esportiva rolando a bola A gente vai aí fazer vários jogos em clubes Também Fabrício Andrade 2022 A equipe rolando a bola Vai entrar com força total Nos clubes de futebol A bola vai voltar Já está rolando Já está rolando a bola Para a sequência do segundo tempo Conceirão 3 W7-2 Quem vem para o ataque É a equipe do W7 Que vem tocando a bola Tentando chegar no ataque Ali com o Gil O Gil domina Toca mais atrás A equipe do W7 Tentou o chute O Andrei pegou Na marcação do Conceirão Olha a sobra A sobra ainda com o W7 A sobra ali Com o Gil de novo Faz o toque É o W7 chegando Buscando o gol do empate Agora Afasta De qualquer maneira Ali por ali O Denis Olha o W7 De novo De novo afasta ali A defensiva da equipe Do Conceirão Ficou no chão O Gil camisa 5 A arbitragem Do W7 Luiz Adalto É a bola está mais próxima Do gol ali W7 tem falta Pode levar perigo Da Liga Tenoné São as assistentes Do Romulo Venance Tem a falta ali Quem está na bola Por lá Luiz Adalto É tem dois jogadores Camisa 20 E também tem um 7 Elton está por lá Bora ver quem cobra Fabrício Ramon e Elton Na bola É a falta Que favorece A equipe do W7 Quem sabe O gol do empate De novo Aqui no campo Do São Pedro 2 Vai por lá Se preparando O Elton Também o camisa 20 A barreira ali Da equipe Do Conceirão O Conceirão Está na frente Vai vencendo 3 a 2 Tem a falta Muita demora A arbitragem Vai autorizar A falta Que favorece A equipe do W7 A pita Por ali A arbitragem Está valendo A pita A arbitragem A cobrança Do Elton O do Ramon Vamos ver Muita demora Espera um pouquinho Mas ainda não Para a arbitragem Para a sequência Do jogo O jogo parado ainda Muito empurra Empurra Muito soco Por ali Rapaz Assim por Na grande final Da Liga Tenoné Segundo semestre Coordenação Do amigo Romulo Venâncio O apoio total Da Artprint Mil A marca que vete Os campeões Tapou promoções Nunes Açaí Mercadinho Gomes E Campo do São Pedro Abraço ao Felipe Está vendendo água Jogava no oratório Alô Felipe Aquele abraço Está acompanhando Vamos lá Luiz Adalto A arbitragem Vai autorizar Com a pressão da falta Que favorece a equipe Do W7 Ainda na bola De Welton Camisa 7 Também O Ramon Camisa 20 É a falta Que favorece a equipe Do W7 Autorizou a bola Partiu A Lua Tomou Afastou o perigo Para ir para cima Da equipe Do Arbitragem O gol Que foi aqui O Luiz Descanteio lá Todo mundo Cercou a arbitragem Pediu o pênalti lá Mas a arbitragem Acabou marcando outra coisa Todo mundo Lá em cima Do W7 Alexandre Camisa 20 Aliás Camisa 15 É isso Alexandre Camisa 15 Que vai para a cobrança Do escanteio Que favorece a equipe Do W7 Autorizado Alexandre Para a bola Sobe Da deficiência Da equipe Do Cosseirão Afasta De qualquer maneira Para o Lu Cosseirão Era o Caça-Rato Que vinha tentando dominar A sobra aqui É com o jogador Wesley Camisa 9 Jogador da equipe Do W7 É um pê de ganha É jogo quente É eletrizante É final Liga-te não Né Segundo semestre A bola saiu por aí É lateral Luiz Adalto Lateral Detalhe É que a torcida Joga junto Literalmente Aqui Fabrício Realmente A torcida Vai atrás da bola Vai lá Fabrício Segue daí Beleza Vai a gente Troca-troca Aqui na equipe Do Cosseirão 18 Maurinho Está no jogo Por aqui Está no jogo Segue O Maurinho Acabou entrando Ali na partida Olha aí O Caça-Rato Pede para todo mundo Será que o Caça-Rato Tem moral Rapaz Pediu para todo mundo Sair É rapaz É um Caça-Rato Um Caça-Rato Por aqui Organizando tudo Aqui tem o lateral A equipe Do Cosseirão Camisa 22 É o Landu Landu que vai para o lateral Já cobrado por aqui O lateral Buscando ali o Caça-Rato A Sabra fica com o Landu Não Com o Borsal Dá um chute Para frente É a equipe Do Cosseirão Tentando ir para o ataque Tentando fazer mais um gol E a torcida vai junto É final Liga-tenão Né 2021 Segundo semestre Boa lançada por ali Com o jogador da equipe Do Cosseirão Pode enfrentar mais um A gente sabe Agora ele está no mundo Com o segundo domínio Afasta a marcação Da equipe Do W7 Chute Chute Para fora É só tiro de meta Para a cobrança Por ali A bola acabou saindo lá Tiro de meta Fabrício Tiro de meta Por ali Estamos no segundo tempo É a grande final Da Liga-tenão Né segundo semestre Coordenação do amigo Romulo Venança e companhia Ali A disputa de bola Entre o jogador da equipe Que era o Denis E o jogador da equipe Do W7 Está bacana por ali Arbitragem É novo lateral Lateral por ali Uma informação Que chegou agora De momento Fabrício Lá pelo outeiro Está começando agora Lá Fabrício Agora que está começando O Maurão Deu aquela ligada Segue o jogo Ali Fabrício Toca a bola Vai dando aí Fabrício Toca a bola por lá Toca a bola por ali A equipe do W7 Que vai dominando por ali É o Lucas Camisa 17 Já perdeu Já recupera a bola O Caça Rato Pela equipe do Conceirão Bola toca lá na frente Ainda a equipe do Conceirão Que vai dominando por ali Tentando chegar ao ataque Vai tocar aqui O Camisa 22 Que era o Landu A bola chega no Landu Muita gente na frente Por aqui vai tocando Bola a equipe do Conceirão Tentando chegar ao ataque Opa bola Para o jogador da equipe Do W7 Sai tocando Arbitragem Para o jogo de novo Para mais uma vez o jogo E teve cartão amarelo por ali Cartão amarelo lá Subiu Fabrício Andrade Vai dando aí Arbitragem Deu falta lá Fabrício Jogador no chão Da equipe do Conceirão Está lá levantando Beleza Então está aí Cartão amarelo aí Para o jogador Camisa 5 do Conceirão É o Robledo É o Robledo Pelo jeito que levou o cartão Por lá Bora ver O Yamada Vai cobrar Não Deixou para alguém ali Está o Camisa 15 Por lá Fabrício Andrade É isso que vai na cobrança Para a falta Que favorece a equipe Do W7 Jogando o Camisa 15 Da equipe do W7 Vai por ali Está na bola Saindo o Caça Rato Entrando o 8 Acho que é o André Que pela minha relação Saindo o Caça Rato Aplaudido aqui Para os seus companheiros Entrando o 8 André Olha a falta Favorece a equipe Do W7 Aquele toquinho Bola alçada Dentro da pequena área Olha essa equipe do W7 Bora ver quem acompanha a sobra É o Robledo Que é o Camisa 14 Da equipe do W7 Vai dominando por lá Ainda A equipe do W7 Vai dominando Olha para cima da marcação É o Maraú Para cima da marcação Caiu ficou na marcação O jogo que segue Olha a bola alçada Pela equipe do W7 Vem chegando de novo W7 Para a defesa O Ronaldo Consegue fazer a defesa A bolinha Entrando Luiz Arnaldo É rapaz O Ronaldo Defendeu por ali Segurou o placar Do jogo Vai bola ali por ali A equipe do W7 Tenta dar pressão Tenta dar pressão A equipe do W7 Em busca do gol O empate O placar da 3 a 2 E favorece a equipe Do Colseirão Por aqui Bola no canto É escanteio Que favorece a equipe do W7 Já cobrado Bola volta de novo Bola para fora É lateral Luiz Arnaldo Lateral por ali Lateral por ali Segue o jogo Estamos já no segundo tempo Fabrício Estamos no segundo tempo De jogo Na grande final Da Liga Tenoné Segundo semestre 2021 A coordenação Do amigo Romulo Venâncio Bola em jogo A equipe do W7 Tentando ir para o ataque A bola foi para fora Olha o escanteio Luiz Arnaldo Escanteio por lá Fabrício Segue o jogo Gramado do São Pedro Bola rolando Olha o W7 Chegando Afasta da marcação Da equipe do Colseirão W7 Traga a bola de novo Dentro da pequena área Que domina o Ramo Pela equipe do W7 Tocando por ali Ainda com o Alexandre É W7 Com o zagueirão É o Patinho Patinho que vai tocando Afasta a defensiva da equipe Do Colseirão Manda a bola para longe Ainda Pode armar o ataque Pega a bola o Alexandre Quem domina é o Alexandre Pela equipe do W7 Que vem tocando por ali Agora o Patinho Patinho tocando a bola Toque muito forte do Patinho Não consegue pegar Tem lateral Lateral por lá A bola acabou saindo Segue por enquanto Por aqui Fabrício Galera Não arreda o pé Bora ver quem leva o título Fabrício Vamos ver quem leva o título Da grande final da Liga Não na segundo semestre Por enquanto Cosseirão tá na frente Cosseirão 3W Segundo semestre Coordenação Tem ao amigo Romulo Venancio Tanto Cosseirão Quanto W7 O jogo tá parado O jogo tá parado O que é que houve aí Luiz É, a Paulão se regular lá Arbitrage vai mandar Aí reiniciar a partida Mas por enquanto Segue parado o torcedor Tá em peso aqui Bola segue rolando por ali Fabrício Andrade Bora lá ver Lateral por ali Pra equipe do W7 Lateral pra equipe do W7 Já cobrado Lá com Wesley Camisa 9 É o W7 Tocando bola ainda Wesley pra cima da marcação Da equipe do Cosseirão O Alex tocando bola Toca ali com O Alexandre não Domina por ali Tocando bola Alçada dentro da pequena área Sai o Ronaldo Sai furado Ronaldo a bola Sobra por aqui A bitagem A pita marcou falta De ataque Luiz É isso Vai reiniciar por ali Fabrício Andrade Manda abraço ao Gito Acompanhando a gente por aqui Tá ligado com a gente Já tá rolando Fabrício Já tá rolando a bola Luiz É na auto Placa 3 a 2 Aparecendo a equipe Do Cosseirão Representante aqui Do Tenoné Não é isso Luiz? É isso aí Representante do Tenoné Enquanto o W7 É lá do Bengui Segue o jogo Aquele lá É o goleiro Yamada É rapaz O goleiro Yamada Adiantando Adiantando aqui Aguarda uma melhorada Que eu vou te contar Tá mil graus Aqui tá mil graus É falta que favoreça A equipe do W7 Aqui no setor defensivo ainda Autorizado Quem vai pra cobrança É o Ronaldo Bola alçada Buscando aqui a pequena área Pra defesa ali da equipe Do Cosseirão Que afasta De qualquer maneira Olha a sobra Com o jogador da equipe Jogador da equipe Do Cosseirão Cosseirão ainda reconfere Tenta sair jogando ali Cosseirão tá na frente Vai ganhando O jogo Cosseirão 3 W7 W7 Pintou cartão Amarelo por ali Luiz Adalto É pintou cartão Por ali O jogo tá parado Aqui o sol Tá é bastante quente Rapaz na área 6 a 2 É a grande final da Liga Teroné 2021 Segundo semestre Olha a bola alçada É o Cosseirão chegando É o Cosseirão chegando Na bola alçada Eu tô aqui pra trás A sobra pro Maurinho Camisa 18 Maurinho Camisa 18 Faz Cosseirão 4 W7 2 Luiz Adalto Aplausos 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 Um abraço, obrigado, senhoras e senhores. Aplausos 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 Música 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 Obrigado torcida, é isso aí Nós corremos atrás do título Mas essa diretoria é para vocês e para honrar o nosso nome, o nome de cada um que está aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL